Música Olá, boa tarde. O repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Mais municípios brasileiros tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional. A potaria foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. São 13 cidades da Bahia, Minas Gerais, Amazonas, Tocantins e Sergipe que enfrentam problemas por causa da seca. Já São Roque, em São Paulo, está na lista pelo vendaval que ocorreu na cidade. Com a medida, os municípios passam a contar com benefícios oferecidos pelo governo federal, como fornecimento de água tratada por meio de carros-pipa, aquisição de cestas básicas e renegociação de dívidas dos agricultores. E o governo brasileiro divulgou notas sobre o furacão Matthew, que atingiu a América Central e Caribe e está a caminho da América do Norte. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. Nesta nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que acompanha com atenção os desdobramentos do furacão Matthew, que, como você disse, atingiu a América Central e o Caribe, principalmente Cuba e o Haiti, e já chegou à costa leste dos Estados Unidos. Os números mais recentes apontam que pelo menos 840 pessoas morreram no Haiti por conta do furacão. Nesta nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que até o momento não existe registro de brasileiros entre as vítimas. Para qualquer emergência, o Ministério das Relações Exteriores informa que o portal consular do Itamaraty, nas redes sociais, na internet, traz informações sobre endereços das embaixadas e consulados do Brasil no exterior. E também esta nota do Ministério das Relações Exteriores traz alguns telefones que podem ser utilizados pelos brasileiros que estão fora do país ou aqui mesmo no Brasil. Vou passar os números. O número do telefone fixo é 61-2030-8804 e o número do telefone celular é 619-8197-2284. O Ministério das Relações Exteriores também disponibiliza um e-mail para informações. O e-mail é dakdac.itamaraty.gov.br. Nesta nota, o Ministério das Relações Exteriores avalia e diz, na verdade, que o governo brasileiro se solidariza e presta condolências às famílias das vítimas. Zé Luiz? Agora, Paulo, desde hoje cedo, a América Latina tem mais um vencedor do Prêmio Nobel, né? É isso mesmo, Zé Luiz. O novo vencedor aqui na América Latina, na verdade, na América do Sul, a América do Sul também faz parte da América Latina, é o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Ele foi escolhido para ser o novo Prêmio Nobel da Paz nesta eleição que ocorre em Oslo, na Noruega. Por conta disso, o presidente Michel Temer fez três postagens nas redes sociais nesta sexta-feira. Na primeira postagem, o presidente disse que se sentia feliz, alegre pela escolha. Depois, o presidente Michel Temer avaliou que a escolha foi justa, já que Juan Manuel Santos trabalha pela pacificação do país. E, por fim, o presidente Michel Temer diz que escolher Juan Manuel Santos como Prêmio Nobel da Paz neste ano é um orgulho para os colombianos e para toda a região. Juan Manuel Santos foi escolhido o Prêmio Nobel da Paz em 2016 pelo acordo firmado entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FAQ, as FARC, perdão. Este acordo tem várias diretrizes, entre elas, por exemplo, um cessar-fogo no conflito, o desarmamento das FARC, a reintegração dos combatentes na sociedade colombiana e, por fim, a transformação da guerrilha num partido político. Analistas colombianos avaliam que, por conta de tantas concessões, a sociedade colombiana rejeitou em plebiscito, no último domingo, o acordo firmado entre o governo colombiano e as FARC. Nesta sexta-feira, Juan Manuel Santos, na Colômbia, dedicou o Prêmio Nobel da Paz a todas as vítimas do conflito no país, que em mais de cinco décadas já levou à morte de pelo menos 260 mil colombianos, além do deslocamento de outras 7 milhões de pessoas dentro do território colombiano. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo. Bom trabalho para você. E os brasileiros querem viajar mais nos próximos meses. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo mostra que o mês de setembro apresentou o maior percentual de intenção de viagem no ano. Esse registro representa um crescimento de 8% em relação ao mesmo mês de 2015. Para 80% dos futuros viajantes, a ideia é ir para os destinos nacionais. O estudo também revela que a região nordeste segue como a mais desejada, com 48% das preferências. E os idosos representam hoje quase 14% da população. E esta semana foi especial para eles. Muitas cidades promoveram ações em comemoração ao Dia do Idoso. Mas os cuidados devem durar o ano todo. É o que mostra, é o que vamos ver na reportagem de Thaisa Dias. Há quem veja os idosos como pessoas menos ativas. Mas isso está longe de ser verdade. Eles estão cada vez mais preocupados com os hábitos saudáveis. O estímulo à prática de exercícios físicos é uma das ações propostas pelo Ministério da Saúde para promover o envelhecimento saudável. Nesse centro de saúde, em Brasília, as atividades são diárias. E quem participa sente a diferença. Você tem mais disposição para se alimentar, se alimentar melhor. Você tem um sono melhor. Consequentemente, você tem mais disposição para qualquer coisa. E, por outro lado, tem menos doença. Às vezes a gente tem alguma dor na cintura, dor nas pernas. Faz um exercício e melhora. O Brasil tem hoje cerca de 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Número que já alcança a proporção de quase 14% da população. Por isso, o governo desenvolve cada vez mais políticas para esses brasileiros. O Ministério da Saúde, todo ano, tem a campanha de vacinação contra a influenza. E a população idosa é uma das beneficiárias. No último ano, nós tivemos uma cobertura de 97% das pessoas idosas foram vacinadas. Além dessa, outras vacinas também, para pneumonia, teto, hepatite B, por exemplo. Nós também temos diversas ações desenvolvidas pela atenção básica e por outros setores, também outros níveis de atenção. Na atenção básica, nós temos, por exemplo, as academias da saúde, o acompanhamento nos domicílios pelas equipes de saúde da família. O Ministério da Saúde também tem investido na orientação sobre alimentação saudável. A dona de casa, Norma, já adotou o conselho. A alimentação, primeiro que nada, é deixada muito as frituras, como muito mais frutas, mais verduras. Eu, com 81 anos, posso sair para todos os cantos. O repórter NNBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição.